Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A Assembleia Legislativa aprovou em sessão extraordinária na tarde desta terça-feira, com 33 votos favoráveis e 14 contrários, o projeto de lei complementar 193 de 2017, executivo estabelecendo indenização nos mesmos índices de rendimento da caderneta de poupança para o descumprimento do prazo de pagamento dos salários dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado. Veja mais em sul21.com. A construção da nova ponte do Guaíba entra em um novo ritmo a partir de dezembro, parada. Só há recursos para executar os trabalhos por mais 30 dias. Por causa da falta de dinheiro, 450 funcionários serão demitidos no dia 1º de dezembro, restaurando no canteiro de obras aproximadamente 80 trabalhadores, número suficiente apenas para que o contrato não seja paralisado, o que dificultaria a retomada do serviço por parte das construtoras quando novos valores chegarem para a construção. Veja mais em acusticafm.com. Os professores estaduais decidiram manter a greve da categoria que já dura 57 dias. A decisão foi tomada durante a Assembleia nesta terça-feira, em frente ao Palácio Piratini, no centro de Porto Alegre. Os itens da proposta apresentada pelo governo de José Vustartori na segunda-feira serão analisados pela base do sindicato. Contudo, a Assembleia aprovou orientações sobre os pontos que serão levados para os educadores do interior do estado. Veja mais em gazetaonline.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br 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 www.lagoatv.com.br